Bom dia, atenção! Teterologia a vários corpos na última colocação, Instituto Quake, um assim para o final da reta oposta e já vão descer a grande curva e Damasco do Faxina puxa o reduzido lote, onde Safebet vai brigando pelo segundo lugar com Tetralogia que se infiltra por dentro. Em quarto fica Lips Like Sugar tentando recuperar o terceiro, último a mais perto, Instituto Quake, segunda parte da curva, Damasco do Faxina, outro Safebet, Lips Like Sugar dá uma partida longa lá por fora, tomando de golpe o segundo e vem atrás de Damasco do Faxina. Teterologia por dentro em terceiro, brigando com outro Safebet, último Instituto Quake, compor numa curva de chegada e já entram pela reta final, Damasco do Faxina manda na carreira trazendo vantagem de meio corpo para um corpo inteiro, para Lips Like Sugar de segunda, outro Safebet, Apaino por fora em terceiro, cruzaram os 300, outro Safebet carrega por fora e domina, veio para a pomba, já tirou meio corpo, corpo inteiro, a briga pelo segundo lugar, Tetralogia avança por fora, apanha de canhota, vai brigar com Lips Like Sugar e também com Damasco do Faxina. Esse retomou o segundo lugar, Tetralogia tomou a terceira e liquida-se o páreo, ou de Safebet, Damasco do Faxina, em terceiro Tetralogia cruzam a faixa final.